Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? A gente tá reestruturando esse telhado aqui todo, a gente tá fazendo de uma maneira bem diferente, uma coisa que vocês não estão muito acostumados. Se liga no que a gente vai ensinar aqui, porque tem muito macete, tem muito detalhe, que de repente vai te ajudar a economizar uma grana na sua mão de obra, vai te qualificar um pouquinho mais, você que é pedreiro, você que trabalha aí, né, que quer avançar um pouquinho no conhecimento. Vou mostrar pra você como que tá ficando ali em cima. Aí pessoal, dá uma olhadinha, tá? Isso aí a gente tá colocando USB, muita gente pensou que eu ia fazer telhado Xingo, na verdade nós não vamos fazer telhado Xingo, a gente vai fazer um telhado colonial, só que eu tô colocando a madeira USB. Por que que eu tô colocando a madeira USB? Só vai saber o porquê quem acompanhar essa série até o final, beleza? Bom, agora presta atenção aqui numa coisa, ó. Tinha um acabamento aqui, aqui em cima tinha um acabamento muito ruim, tá? É, o que que acontece? Tava com problema, é... As pontas estavam feias e tal, que eram essas pontas aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Pregado com... Botaram prego pra travar a calha, tava muito feio, tá vendo? Bem, bem rorozão. O que que a gente vai fazer? A gente compra essa madeira aqui, ó. A gente vai fazer um peito de pombo. O Wagner foi nosso desenhista. A gente vai fazer um peito de pombo aqui, ó. Que vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Tá? Aí você pode escolher o desenho que você quer, usa um gabarito. O gabarito nosso é exatamente isso aqui, ó. Onde você faz a marcação, tá? Ó. E aí vai ficar com esse aspecto aqui. Como que a gente faz isso? A gente usa uma serra tico-tico. Geralmente a gente usa tico-tico. Você pode fazer de outra forma? Pode. Você pode usar uma serra circular. Tá? Aí na verdade quem manda é você. Mas a gente prefere usar uma tico-tico. Você pode fazer inclusive no formão. Que não é muito aconselhável, porque aí faz o cara sofrer. Então, eu vou fazer um aqui pra vocês verem como é que a gente vai fazer. E depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai prender isso aqui. Eu tenho essa ferramenta aqui pra isso. Isso aqui é uma tico-tico da Bosch. Do modelo GST90BE. Tá vendo? Ela tem... Eu não vou falar muito sobre ela não, né? Essa aqui é uma das ferramentas que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Que eu comprei no combo. Lembra que eu falei que eu tinha muito trabalho com madeira pra fazer? Eu precisava de mais ferramentas pra corte de madeira? Pois é. Então a gente comprou essa serra circular. Aquela serra lá, serra sabre. E essa tico-tico aqui. Essas duas aí, ó. São ferramentas que eu comprei daqueles cinco combo, tá? Que vocês já me conhecem aí. Já estão meio que acostumados comigo, né? Bom. Agora a gente vai fazer um corte aqui, ó. Que é esse detalhe aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou ligar aqui, ó. Ó. O grande segredo, o grande segredo dessa ferramenta aqui, é você ir devagarzinho, tá? Não sai cortando igual doido não Vai devagarzinho que aí dá certo Tá bom? E aí 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 E aí